Simplicidade Naquela tarde ele conheceria algo tão novo e também tão aguardado há tanto tempo. A sua impaciência misturava-se à sua felicidade que nadava em suor e lágrimas. E por que não chorar agora? E o que ele tem vontade é de chorar, rir, sorrir e gritar. Por que não chorar sorrindo ou rir chorando? Isso talvez seja o que mais sintetize o que ele presume que irá sentir. E mesmo tentando deduzir todas as sensações, ele não possui nenhuma certeza do que realmente acontecerá. O que é certo é que a sua máquina poçante está mais rápida do que nunca. E a sua fonte de suor-ansiedade jorra sem cessar. No embaçado de sua vista, que já começa a escurecer, esfrega bem os olhos para tentar ver um vulto branco que se aproxima. Será um anjo, como em uma visão, alertando-o de sua felicidade iminente? Será uma noiva e este momento tão sublime nada mais é que o seu próprio matrimônio? Não há mais o que esperar. E apesar de não enxergar praticamente nada, neste instante, ele ainda pode ouvir bem quando o vulto branco se aproximou e pronunciou em uma voz cálida e sutil. Parabéns, meu senhor. É uma menina. Prosa Júnior Prosa Júnior